Como é que é a Maltinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 28 World Cup 2018. Pois é, amiguinhos, continuo aqui em Guilford, Inglaterra, o dia de hoje vai ser bombástico e cheinho de vídeos só de FIFA. Bem-vindo ao FUTRAFT, bem-vindo ao FIFA Ultimate Team Draft, seleciona um plantel no draft e começa a tua série de vitórias para ganhares pegs, moedas e muito mais. É isso, normal, Zé. Escolhe a tua equipa, constrói-te um plantel, testa as tuas capacidades de construção de equipa e escolhe o melhor jogador para cada posição dentro de um sorteio eleitório de 5 jogadores. Nada disto estranho para vocês, tens de fazer as tuas escolhas com base na qualidade do jogador e na química da equipa. Ganha em grande, ganha grandes recompensas, quantas mais vitórias maior o prémio. Uma série de 4 vitórias consecutivas dá-te melhores recompensas. Vamos entrar aqui com o FIFA Points e vamos arrancar. Vamos começar por escolher aqui uma tática, digamos, que seja conveniente para mim, como um 4-3-2, por exemplo, ou um 4-3-3 atacante. Vamos com um 4-3-3 atacante, bora. Vamos ver o que é que nos vai sair de capitão. Oh my God, calma. Ai, o que é que eu vou fazer, velho? O México, América do Sul, Paeson Gomes. Ai, o que é que eu vou fazer daqui, velho? Vamos assim? O homem é mexicano, América do Sul, posso juntar aqui brasileiros à equipa. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Se vai resultar, não sei. Deixa-me ver. Ah, a dizer-se. Eu acho que não há muito por onde escolher. Vocês têm dúvidas, não? É Messizão, né? Vamos aqui ao lado esquerdo. Anda, quem é que me vai sair aqui ao lado esquerdo? Isco, Lozano, Corona... Ah, deixa-me ver. O Iscozão, meu. O Iscozão, catalisador, Europa. O problema é que é a Europa e a Espanha. E eu estou ali com a América do Sul. Bom, mas vamos escolher e depois logo se vê o que é que se vai fazer. Mas é o melhor jogador, não tem dúvida. Ou podia ser o Ascensio também. Não. Vamos optar aqui pelo Isco. Bora. Vamos para o médio ofensivo. Deixa-me ver o que é que vai sair. Gotze Sterling, Eriksen Rodriguez e Ali. Ramos Rodriguez, para fazermos química, acho eu. Que não vai fazer química nenhuma porque não tem ligação, tá? Já, já, sobe um bocadinho. Eu acho que sim. Bate a América do Sul. Eu acho que sim. Eu vou por aqui. Apesar de haver jogadores melhores, nós sabemos que tem jogadores melhores. Ok, bora. Vamos assim. Vamos ver o que é que vai dar, amiguinhos. Podemos até fazer dois draftzinhos. Ah, epá. Aqui estamos um bocadinho melhor. Pastore. Porquê que não? Pastorezinha. Era o Pogba. Também podia ser. Argentina. Vamos com o Pastorezinho. Estão a ver ali aqueles amarelos. Aqueles amarelos não funcionam. Não servem. Eu não vou conseguir aquelas para vocês conseguirem os tais pontos de 180, 180 e tais como valor de equipa. Bora. O que é que nós vamos conseguir aqui melhor? Deixem-me ver. Witzel, Felaínni, Dembélé, Modric. Aqui estou uma back-point a lado. Não estou? Pá, aqui vamos pelo overall. Vamos numa de Modriczinho e depois logo se vê o que é que se consegue fazer, amiguinhos. Bora. Vamos numa de Modric. Como vocês veem, não tem ligação ali absolutamente nenhuma. Modric com o Rama Rodrigues. Olhem aqui. Estão a ver? Mas por outro lado já tem ligação aqui. Porquê? Porque são os dois europeus. Já tem ligação ali com o Isco. Porque são os dois europeus. É assim mais ou menos que funciona. Percebem, amiguinhos? Percebem a situação? Agora, eu não vejo aqui a relação. Porquê é a relação aqui? Ah, porque falam os dois por espanhol, será? Não sei o que terá a ver. Mas ok, não interessa. Bora. Vamos para as defesas centrais. Vamos ver qual é a melhor equipa. Mirandazinho, por exemplo. David Luiz, por exemplo. Uh, e Ramos. Fazemos uma defesazinha toda espanhola? Não sei, mano. O que é que eu faço? O que é que vocês faziam aqui? Iam pelo Ramos? 76, defesa 83, 89. Ah, eu vou optar assim, desta maneira, assim, vejo. E aí temos o Hummelzinho, mano. O Hummel também é monstro, não sei. América do Sul, 87, 90. Bora, vamos assim. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar, amiguinhos. Hummel, Scarril, Piqué, Piquézinho. Piquézinho ou Sérgio Ramos? Sérgio Ramos, sem dúvida, não? O outro lado escolheste da América do Sul, um Talastri. Se tivesse escolhido outra forma, tinha sido muito melhor. Vamos trocar assim, Modriczinho aqui, Europa, Europa. Aqui, tal, tal. Ok. Podemos fazer esta troca assim, não funciona. Podemos fazer este lado esquerdo todo da Europa, por exemplo. Podemos fazer uma hibrilhozinha, lado esquerdo todo da Europa, aqui. E aqui, América do Sul aqui do lado direito. Então precisamos de um homem da América do Sul aqui. Quem é que vamos escolher? Ah, Brasil. Nem há dúvida, Zés. Nem há dúvida. Está feitinho. Está feitinho. Verde, verde, verde. Ok, tal, tal. 75. Agora vamos precisar de um homem da Europa aqui deste lado. Deixa-me ver quem é que vai sair aqui. O Marcelzinho, por exemplo, é brasileiro e joga na Europa, mas não funciona assim, Henrique. Não funciona assim, mas eu vou colocar aqui o Marcelo, Zés. Não vou... Ah, não. Temos o Alba, Jordi Alba. Jordi Albazinho, Zé. Está feito. Jordi Albazinho, 87 de química. Vamos ver o que é que conseguimos fazer mais agora com o guarda-redes. Deixa-me lá ver quem é que sai agora. Muslera, Neuerzinho, Europa. Não vai ter que ser, mas são todos da Europa. Temos ali o Muslerazinho, também não é mau como guarda-redes, mas eu vou optar pelo Neuerzinho. Vou fazer ali a ligação. Estamos com 92 de química. Não é grande bosta, mas vamos ver o que é que nos vai sair. Bom, bora. Vamos começar com os suplentezinhos para ver o que é que nos sai. Ok, daqui vou escolher qualquer coisa. Guarda-redes, deixa-me ver. Vou escolher qualquer coisa aqui. Não vou inventar. Vou por overall. Vou escolher este homem. Bora. Deixa-me lá ver agora defesas. Coentrãozinho. Bélgicas, Rússias, México. Pá, vou por overall também. Não vou inventar. Agora, Vermahillen, talvez. 77, defesa 79 é o melhorzinho ao Vermahillen. Deixa-me lá ver agora aqui o que é que me vai sair. Calma. Pereira, Schindy, Klein, Cancelo. Não há muito a fazer aqui, defesas esquerdas. Não há muito a fazer aqui, mano. Vou outra vez para overall, que é que se lixo, vou pelo Cancelo. Bora. Não me está a sair grandes cartas. Põe não, amiguinhos. Mas, Onda, que é um motorzão. Sanchez veio, Carrilho, do Peru, médio direito. Vamos no Carrilhozinho. Vamos lá ver o que é que me vai sair agora aqui. Fabinho, médio defensivo centro. Temos o Salah, do lado direito, que joga em África, Egipto, que é uma grande carta. Mas não vai acertar ali, amiguinhos. Não vai acertar ali. Temos o Paulinho, médio centro. Temos o Paulinho, médio centro. Temos... Temos o Fabinho, Paulinho. O que é que vamos? Vamos optar pelo Salah? Não funciona, não encaixa. Fabinho, eu vou pelo Paulinho. Bora. Médio centro. Deixa-me lá ver o que é que eu consigo aqui fazer. Talvez assim. Mas está-nos a subjetir o Pastorei... O Pastorei, o Pastorei inferior, se bem é superior em passo e tudo mais. Fizeste bem. Há as canhas aqui mais 4 pontinhas. Não está mau, Ricardo. Não está mausito. Bora. Deixa-me lá ver o que é que me vai sair. Memorial Farfã, Coutinho, extremo direito. Então vais tirar dali o nosso... o nosso... coisa, vais? Há outra hipótese, velho. Eu não tenho outra hipótese. Tem que ser o Coutinho daqui. O que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Vais fazer isto assim? Não dá, não é? Claro que não dá. O que é que eu ando para aqui a inventar, anza-zacas? Estávamos melhor há bocado, não estávamos? Estávamos muito melhores. Já não sei que trocas é que tu fizeste para aqui, extremo direito. Deixamos o Messi na posição dele, tiramos aqui o homem que está aqui e continuamos com o Paulinho a médio centro. O que é que há a fazer? Acima de tudo o que nós queremos é química, pois podemos substituí-lo ao arrancar do jogo, não é? Bom, deixa-me ver o que é que eu vou sacar aqui. Defesa, extremo esquerdo, Pedro. O Pedro. Temos o Courtois para a baliza. O Courtois é um monstro, não é? Courtois é um monstro, não é, Zés? Vamos, temos um bom guarda-rede já. Extremo esquerdo, Pedro. Funcionava ali como Espanha, Brasil. O que é que podemos aqui? Optar pela defesa e direito pelo Zabaletezinho. Não há aqui grande modificação que eu possa fazer, não é, amiguinhos? Não há aqui grande coisa que eu possa fazer. Extremo direito, extremo esquerdo. Já lá temos. Se eu colocar ali pelo Modric também não vai resultar em grande bosta. Acredito eu que sim. Precisava de um Espanhol ali para aquele lado, mas não vale a pena. Bom, vamos optar aqui por... sei lá, velho. Bora, está feito. Bora, vamos ver o que é que nos sai mais. Xeno Ronaldo não nos saiu. Já viram, amiguinhos? Williamzinho ali do lado direito. Vai funcionar. Depois metemos o Messi, paramos o jogo e metemos o Messi também. Não tem problema, Rico. Extremo direito. O que é que vocês acham? Está feito, vocês acham que não tem nada que saber. É o William aqui nesta carta. Olha ali. Só para tentar os 100. Nós sabemos como o Messizão vai jogar, velho. Toda a gente sabe que o Messi vai jogar nesta equipe. Eu vou tentar aqui a química e vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver o que é que nos sai mais. Será que vamos conseguir os 100%? Não sei, amiguinhos. Extremo direito, o Hulk. Médio direito. Suíça, Europa. Quem é que temos cá em baixo, Sérgio? Espanhol também. O que é que vamos optar aqui por fazer? Aqui não há grande cena, mano. Tens tantas homens ali para a la direita. Lá para o extremo direito. Vamos pelo Chakazinho. O que é que vocês acham, amiguinhos? Eu sei que é o Hulk, eu sei que é o Hulk. Mas vou optar pelo Chakazinho. Conseguimos mais um, estamos quase nos 100. Está complicado, não está? Não altera absolutamente nada. O que é que eu posso fazer ali? Não posso fazer absolutamente nada. Rameiro Rodrigues vai aqui para o lugar do carrilhãozinho. Bora. Estou a tentar o meu melhor dentro da minha falta de experiência, que vocês sabem que existe. Bom, Maxi Pereira, para a defesa direito, não vou querer. Keller Navas, Costa Rica, puta de guarda-redes. Direito, direito, again. O Vela, México, México. O Leasers. O Velazinho, o que é que vocês acham? Deixa-me lá tentar aqui uma coisa, Sérgio. Menos 5. Estranho direito. 6. Não é, Chico. Acaba por não fazer. Bom, não interessa. Se calhar cometi um erro. Mas ok, bora. Chicabala, deixa-me ver. Overall, velho. Eu não vou inventar aqui. Vou mandar aqui um Savali ou um Engren. É igual, Zé, aqui no meu. Conhecido, presa esquerda, Islândia. Equipe Alemanha, Senegal. Não vou inventar, Zé, não vou inventar. Bora, vamos para a última cartinha. Quanto é que será que eu vou conseguir em proteção, amiguinhos? Médio centro, Marrocos, México, Austrália, Senegal, Dinamarca. É igual. Bora. Não há muito a fazer, amiguinhos. Não há muito a fazer. Acho que a equipa vai ficar montada assim desta forma. Deixa-me ver. México, México. Fez a esquerda. Médio e direito. Não há muito a fazer. Achou, amiguinhos? Aqui perde dois. Fez a central. Brasileiro, brasileiro, brasileiro. Três brasileiros aqui. Acho que está feito, amiguinhos. Bora. Vamos para o treinador e vamos ver o que é que conseguimos sacar aqui no treinador. Europa, Europa, Europa e com a América do Sul. A Europa, Zé, temos mais jogadores na Europa ou temos mais jogadores a um? Um, dois, temos mais jogadores. Temos mais jogadores. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bora, vamos para a Europa. Vamos sacar aqui, vamos sacar aqui o Deschamps. Didi Deschamps, não é? Podia dizer, está feito. 100%. Está feito. Conseguimos um 100%zinho. Os jogadores de topo. Olha, 187 não está mal. Não está malzinho, Zé. Não está malzinho. Como é que estão os valores? De topo, Messi, Zinho, Modric e Neuer. Avançados 88, médios 85 e defesas 87. Em termos de química 100%, conseguimos a química a 100%, 87% de produção de equipa. Temos um overall geral de 187. Três jogadores espanhóis, cinco jogadores do Brasil e três jogadores do México. Este é o meu primeiro footraft. Desse lado, se curtiram, já sabes, rebentar com esse botãozinho do like daquela forma fantástica e vemo-nos por aí. E a seguir vou gravar o pack opening que vocês já viram que saiu no dia 26. Vou gravar a seguir que é o último, é o meu terceiro pack opening. Será que já saiu crescendo o Ronaldo ou não? Não vou dizer, se não viste, passa por lá. Com vocês é rico fazer. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau!